Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wesley Larry Cesar, guitarrista e professor, e eu estou aqui para apresentar o projeto Guitar Rock Vol. 1. Esse trabalho envolve uma pesquisa enorme. Na realidade, eu peguei desde o final dos anos 40, rock and roll, rockabilly, surf rock, rock blues, hard rock, heavy metal. Nesse trabalho, nós contamos com dois artistas especiais, Andréa Buzic e Ivan Buzic, da banda Dr. C. Bem, espero que vocês curtam esse trabalho e aguardem pelo volume 2, ok? Até!